Vai, Eber. É isso daqui? É isso daqui? Então vem. 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 Bia, parece comigo quando vai pro meio de um mundo. Fica feliz da vida. Fica feliz da vida. Eu, quando vou pro meio de um mundo, fico feliz. Bia também é do mesmo jeito. Rueira, rueira. Fique quieta. Gente, ela fica bem quietinha pra colocar. Fique quieta. Fica, fica bem quietinha, tô vendo. Nem parece peixamel, meu Deus. E queria comer a corrente. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. O mundo que luta Que ninguém tem uma amiga maravilhosa Como eu tenho Tá vendo, gente Na alegria e na tristeza Até a morte Não separe É um casamento Ô, senhor Eita Bora inaugurar Presente maravilhoso O pessoal lá, Deus é fiel Esse presentinho, gente Vai ser extremamente útil Porque essa casa aqui não tem lençol Acho que Dona Ivonete, olha Sabe, não troca, troca, troca Que a gente tem dois pra trocar Agora tem três, hein, até Achei Dona Ivonete Obrigada, Dona Ivonete Menina, deixa eu ver as coisas Porque eu sou muito Doninha de casa Doninha de casa, eu amo essas coisas Eu vou arrumar a casa dela, viu Dona Ivonete, muito obrigada Quando eu ajeitar aqui na cama A gente mostra bem linda Obrigada Eita, Marinha do Céu Olha a coisa mais linda Ficou bonito Primeiro conjunto de lençol novo Que chega nessa casa Com certeza Ah, minha filha A sujeira que tem nele aqui De produção Vai sair no couro No grudo É igual o banho A gente não toma banho Diz que Mesmo assim Já sai de folha suja Então pronto Meu jeito vai ser isso aqui Não está lavado Mas já vai ser usado Ficou tudo Vou ligar as minhas luzes do cabaré Vai dar super certo Cadê a luzinha? O mundo que luta Que ninguém tem uma amiga maravilhosa Como eu tenho Está vendo, gente? Na alegria e na tristeza Até a morte Não separe É um casamento Oh, Senhor Eita Bora inaugurar Presente maravilhoso O pessoal lá Deus é fiel Esse presentinho, gente Vai ser extremamente útil Porque essa casa aqui Não tem lençol Acho que Dona Ivonete Olha Não troca Troca, troca A gente tem dois para trocar Agora tem três E até É Assim Dona Ivonete Obrigada, Dona Ivonete Menina Eu já vi as coisas Porque eu sou muito Doninha de casa Doninha de casa Eu amo essas coisas Eu vou arrumar a casa dela Viu, Dona Ivonete Muito obrigada Quando eu ajeitar Quando eu ajeitar aqui na cama Gente, moço Bem lindo Obrigada Que o sol da manhã Te descova Seu vampiro de filmes Pastelão Mas quem vai no...